Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Toma sequência de pica na cara que hoje você vai ficar embrasada Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.